Poderem ser materializadas, temos a Convenção sobre Drogas, temos a Convenção sobre a Criminalidade Organizada e a Convenção contra a Corrupção. E o que nós percebemos é que de fato há um quadro, uma estratégia clara e integrada nesta matéria. E o nosso objetivo, que nós tomamos boa nota, é poder apoiar os esforços do país em termos de materialização desta estratégia e poder ajudar a questão também da prevenção e combate ao tráfico de pessoas, tráfico de drogas e toda a criminalidade conecta. Um aspecto fundamental para nós é poder também reforçar a coordenação e a integração deste trabalho. Como sabem, Guiné-Bissau é um país de trânsito e o que nós queremos e vamos continuar a trabalhar com Guiné-Bissau é poder reforçar a cooperação judiciária com os diferentes continentes. Como sabem, a droga que passa por Guiné-Bissau vai para a Europa e também vem da América Latina. Temos também outras drogas que vêm da região da África Ocidental e aquilo que nós percebemos que temos que continuar a insistir numa responsabilidade partilhada entre vários cantos do mundo para podermos, de fato, reforçar este combate que é um dever de todos os países e de todas as pessoas. O que nós percebemos também é que Guiné-Bissau tem uma sociedade civil muito ativa e o que queremos é continuar a empoderar a sociedade civil, a comunicação social para poder também ser agentes fortes de mudança e de transformação. Porque não há nenhum país que consiga se envolver sem segurança e sem combate efetivo ao tráfico de drogas em toda a criminalidade organizada. Você tem havido uma denúncia recente sobre a circulação de drogas no país. Como é que as suas instituições têm a justiça? Bom, nós o que nós fazemos é continuar a trabalhar com as instituições do país. Temos de ter um trabalho muito forte com os órgãos da polícia criminal, nomeadamente a polícia judiciária, e também com as outras forças da polícia, e continuar a reforçar os procedimentos de investigação criminal, de análise de informação e poder continuar a fazer com que haja, de fato, uma redução do mercado das drogas e poder também continuar a reforçar toda a cadeia do sistema de justiça penal, que para nós é muito importante. E para nós um aspecto fundamental em todo este trabalho é que toda ação que se faz a nível do reforço legal, o reforço da resposta de investigação, tenhamos um resultado a nível das pessoas. Para nós, enquanto Nações Unidas, esse aspecto é muito importante, que é fazer participar as famílias, os jovens, a sociedade civil neste processo, de uma forma pedagógica, que sejam, de fato, um alicerce e um parceiro fundamental de todas as instituições públicas para este trabalho. O mais interessante, nós dizemos isso com base em evidências, que é possível mudar isto, porque há práticas a nível mundial que mostram que é possível transformar, é possível mudar. Mas é preciso que cada um de nós tenhamos consciência do nosso papel para darmos a nossa contribuição. E o foco das Nações Unidas, nomeadamente da ONU-VC, trabalhamos também com o PNUD e outras agências, é fazer com que todo o nosso trabalho seja útil nas pessoas que mais precisam. As pessoas que estão em situação de maior pobreza, de maior vulnerabilidade. Para nós, o trabalho do combate à droga também é fazer isto, que é toda a ação de leis, de programas, de treinamentos, tem um impacto junto das pessoas que mais precisam, sobretudo as mulheres, os jovens, as crianças têm que ser protegidas. A prevenção ao direito dos humanos, como é que tem sido lida a ver a situação do direito dos humanos? Bom, o direito dos humanos nas Nações Unidas tem estado acompanhado. Eu só queria dizer que o direito dos humanos é parte integrante e mandatória de toda e qualquer agência das Nações Unidas. Temos conselheiros especiais dos direitos dos humanos nas Nações Unidas, que tem sido um interlocutor direto com o país, daí que nós, em toda a sessão que tem a ver com o mandato do ONU-VC com as autoridades nacionais, a questão dos direitos dos humanos deverá sempre ser salvaguardada, em termos daquilo que são o cumprimento dos princípios e da proteção dos direitos de todas as pessoas, sobretudo das mulheres e dos jovens. Obrigada. Obrigada.